Paz, igreja. Amém. Eu queria contar um testemunho meu, assim que aconteceu comigo e com o meu irmão, com a minha cunhada. Em 2015, eu peguei o folheto das Doze Noites e coloquei o nome do meu irmão e da minha cunhada. Agora, coloquei o nome deles, confiando que um dia eles estariam aqui congregando comigo ou em outra igreja, enfim, mas que eles iriam entregar a vida a Cristo. E no final do ano, de 2015, eles vieram aqui num domingo e estão aqui até hoje. Então, é uma grande alegria pra mim, porque eu ia na casa da minha cunhada, eu convidei ela pra um florescer. Ela disse, ai, Tati, eu não quero saber de igreja. Eu não quero igreja. Nem vem com esses negócios pra cima de mim. Então, e hoje é uma grande alegria pra mim ter eles aqui comigo. E eu creio que meus irmãos, falta dois ainda, mas a gente vai colocar no folheto. Mas é uma grande alegria pra mim, e esse é um grande testemunho que aconteceu comigo esse ano, né? No final do ano que se cumpriu, que vem se cumprindo esse ano. Era isso. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, filhota.